O Joaquim Manuel de Macedo é mais conhecido pelo romance A Moreninha, que a gente vê na escola e nem sempre é uma experiência muito boa, na verdade. Mas ele é um cronista fantástico e talvez a obra mais importante dele seja um passeio pela cidade do Rio de Janeiro. Como diz o nome, foram crônicas publicadas no Novo Comércio, meados do século XIX, que retratavam a cidade do Rio. Pela cidade do Rio você entenda o centro da cidade do Rio. É uma área que vai de onde era o Morro do Castelo, hoje a Esplanada do Castelo, até basicamente o Morro da Conceição, que é depois da Praça Mauá. Então o Macedo tem uma estratégia aí nesse livro dele. Ele vai contando a história oficial, ou seja, como os lugares se constituem, as histórias populares, muita coisa nitidamente inventada, o anedoto da cidade e combina isso com uma ironia muito fina e também com descrições muito detalhadas das quais você praticamente vê essas coisas da cidade que estão de pé aqui e ali, mas que na verdade o livro dá uma ideia interessante do que desapareceu do centro da cidade. Então o Macedo vive esse momento de transição e ele idealiza demais a cidade, nas descrições dele não há negros, quando a cidade era povoada por uma população negra imensa. A cidade não tem... a presença dos escravos era episódica no livro, mas é muito importante o que ele fala que o Rio de Janeiro não tem nenhum respeito do seu passado e que o Rio despreza o seu passado com um desleixo, que é que deixa acontecer, deixa as coisas caírem, que se parece com a barbárie, né? E isso é o que... isso pra mim é o que torna esse livro muito atual e muito conectado, ou seja, a falta de zelo da cidade para sua memória e essa falta de zelo, não se traduz necessariamente pela demolição das coisas, mas é pior, por deixar as coisas caírem. Então o Macedo está desesperado ali por 1860 e 1850 e pouco, 1860, ele está desesperado em ver pedaços da história indo embora, né? Sorte dele não ter uma vida sobre-humana e ter visto o que está acontecendo no Rio de Janeiro de 2015. Então acho que por contraste você tem aí uma visão muito crítica da cidade. Tchau! E aí 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 E aí